e fala meu povo também no meio do mato aí ó e eu tô aqui muita muita chuva esse dia eu vou vou dar uma olhada no poço ali galera aqui ó no meio da selva aí galera a água passa ali por baixo não é fácil andar no meio do mato galera sorte que eu trouxe a força aí comigo então aí cheguei muito perto do poço fazer enxurrada galera aí como deu muita muita chuva esses dias aí galera então vamos ver como é que tá o poço tá liso aí cara aqui nós estamos meio ligeiros chegamos galera aí ó a água tá aqui cristalina galera uma hora dessa eu vou ter que subir ali pra cima pra me pegar bem ver onde que tá vertendo ali então tá aí galera tá tá aguentando aí ó é que nem eu falei pra vocês essa água aqui pra manter a casa lá pra descarga pra lavar a louça essas coisas aí é show de bola na verdade nós estamos tomando essa água aí essa água aí é boa olha diz que a água corrente não tem perigo nenhum né tá pra mim ajeitar o outro poço ali mas é top top né galera a natureza é show de bola olha olha o poço aguentou só vindo a moiada aí aí eu trouxe o celular digo vou gravar aqui pessoal aqui tem que tomar cuidado pra não escorregar aí que aqui o tom vai na certa eu tava subindo eu quase caí aí 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 descimos parque mais perigoso aí tá o nosso poço galera mais tarde eu quero ver se eu faço outro poço aqui ó eu tô ideando pra mim fazer outro poço aqui mas por enquanto eu tô só ideando tem muita muita coisa pra gente fazer pessoal a gente vai dando por lidada nas outras coisas lá assim mesmo galera andar no mato é assim ó isso aqui ó só taquara e chaxim chaxim tem demonte aí galera um lugar praticamente privilegiado de chaxim aí vai sai um passarinho dali parece que tem ninho ali aí ó tá tudo anda por aí aí galera saindo do mato já tamo de novo galera aí um pezinho de erva aí ó já que eu vou descer por aqui vou mostrar as ervinhas só num vídeo só sem corte sem nada descer ali embaixo aí galera ó esse aqui ó esse aqui ó esse aqui era um pezão bem grande ó aí como não tem como subir nele né ter tem né mas é perigoso né tá subindo em madeira aí quando eu rocei aqui eu derrubei ele agora o bicho vai ser feio de novo e aí tá ficando limpo pessoal aqui parece que um bicho entrou aí escutei um barulho pensei que tinha um tatu aí aqui ó outro pezinho de erva aí ó ali ó na frente tem mais esses são os os pés de erva que a gente chama de nativo que ele nasce sozinho aqui já tamo no nosso cano e aqui ó aqui tem mais erva esses três pezinhos aí lembrando que aqui ó nessa parte aqui onde que eu rocei aqui ó essa matinha ó esse tiguerinho aqui ó deixei tudo esses bracatinga aí ó então aqui nós vamos plantar erva aí também então até aqui ó ó aqui segue aqui uma carreira assim pra baixo então até aqui lá por cima lá eu plantei a erva aí só que é erva de semente semente nativa né nativa o que que é? nativa é é é desses pés grandão tem um pé lá na frente da casa mas vou mostrar pra vocês lá se eu chegar até lá então aqui galera ó tudo isso aqui ó as nossas ervinhas aí que nós estamos começando a querer produzir ó tem até lá embaixo lá tá vendo? top né galera isso aqui depois de formado é um bom dinheiro vai só que ainda eu tenho que replantar um pouco aí faltou aqui ó e aproximadamente uns 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 três mil pé três mil e meio de erva plantada aí então aí ó tá vendo galera? olha essas ervinhas aí ó olha lá nossa casa lá hoje é sábado as crianças que a minha esposa estão lá assistindo se esquentando que tá meio frio ó tô de blusa olha aí galera ó é top nossas ervinhas aqui ó aqui já passa a estrada da nossa casa ali onde que tá a nossa casa e ó tá vendo esse aqui galera ó esse aqui ó esse do lado aqui é um pé de uva japão e esse aqui é um pé de erva top um pézão de erva desse né aqui eu andei dando uma limpada também aqui vai aparecer a vista um pouco ó isso aí galera ó esse aqui é o pézão de erva ó só que esse é do vizinho né mas eu limpei ele ali ó o pé desse aqui ele vai dar quase cem quilos um pé desse aí quinze quilos dá uma arroba tá uns vinte e dois mais ou menos arroba vinte que deixa vinte real vinte real uma arroba então vou contar que dê que dê cinco arroba esse pé de erva aqui vai dar cem quanto cento e vinte reais cem reais só esse pé aí ó então é isso aí pessoal então foi mais um videozinho curto pra vocês aí que na verdade eu não consigo ficar dentro da casa né galera então eu tenho que sair e andar eu fico um pouquinho da casa e já sai então esse é o nosso top do nosso terreno aí ó aqui ó já vou ter que começar a limpar essas ervas aqui pra não deixar no sujo então é isso aí então Deus abençoe vocês aí se inscreve no canal aí deixa o like pra nós senta o dedo no like pra nós assistam bastante os vídeos aí pra não ganhar a hora pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo tchau obrigado tchau